E olha, falta apenas um dia pra acabar o ano, mas muita gente já tá de olho há bastante tempo, sabe em quê? No calendário de 2020. É, pra quem curte um feriado prolongado, vai se esbaldar no ano que vem, viu? É que vão ser nove datas com oportunidade de emenda com o fim de semana. Quatro a mais em relação a esse ano. Estamos no fim do ano. Natal já passou, ano novo tá chegando. Essas datas são o que mesmo? Feriado. Olha como a resposta tá na ponta da língua. Vamos ver se o povo já tá com a cabeça lá no calendário do ano que vem? Olha fevereiro como é que tá aqui. Olha. Menina, feriado terça e quarta, já dá pra fazer o quê? Imen? Ah, imen dá, com certeza. Já até vou começar com o patrão. Menina, o que chamou essa atenção? Abriu também, fiquei muito empolgada quando abriu. Abriu também. Se você achou ruim que 2019 tava minguado de feriados e que a maioria caiu num sábado ou domingo, já pode começar a sambar na cara do calendário, porque o ano de 2020 vem com muito mais datas comemorativas e que cairão em dias de semana. Vai praticamente dobrar a quantidade de feriados prolongados aí que prolongam o final de semana, ou segunda-feira ou na sexta-feira. Para recordar, em 2019, 11 feriados foram comemorados em todas as cidades de São Paulo. Quatro caíram em fins de semana. Tira Dentes, no dia 21 de abril, a Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro e Finados, no dia 2 de novembro. Agora, pula pra 2020. Tá preparado? Ó, apenas um feriado vai cair no fim de semana. 15 de novembro, Proclamação da República, vai cair no domingo. Já o número de feriados nas segundas ou sextas, o que cai como uma luva pra quem quer emendar, vai aumentar bastante. No início do ano, já vem o ano novo. Abril tá bem recheado com a Paixão de Cristo, que cai numa sexta, e Tiradentes, que vem numa terça. E por aí vai. Mas por que falar de feriado é tão importante assim? Quais os reflexos na economia? Os empresários se preocupam na questão disto, pra poder se programarem, pra poder cumprir aí os seus contratos em relação a essas datas de feriados que não vai produzir. As suas empresas estarão normalmente fechadas, exceto aquelas que ainda abrem nesses feriados. Mas aí, se abrir, vai ter que pagar os funcionários de forma dobrada, é isso que diz a legislação. Então, isso é bastante importante, porque eles começam a se programar em relação a isto, pra poder cumprir os seus contratos na questão de produção, e às vezes até contratar mais pessoas pra poder cumprir aí os seus contratos e entregar as mercadorias nas datas conveniadas. É claro que ao mesmo tempo em que as empresas deixam de produzir esses dias, muita gente pode aproveitar pra se divertir e viajar, aquecendo setores como bares, restaurantes, esse é o turismo. Mas cá entre nós, descanso é bom e todo mundo gosta. Obrigado.